Fala Mano Mário, estou aqui no condomínio Reserva do Parque Com uma oportunidade Para você que precisa de uma casa Casa com 3 dormitórios Terreno é muito bom Terreno com 12 por 30 360 metros quadrados de terreno Opção 4 vagas O imóvel conta com 145 metros quadrados de área construída O acesso lateral pelos dois lados Aqui é uma porta pivotante Olha o tamanho, o acesso E em seguida a sala de estar E sala de jantar lá ao fundo Vamos mostrar aqui esse espaço Da sala de estar Tem um aparador aqui Ficou com aproximadamente 3 ambientes O estar, o jantar e mais um outro lá Para refeições rápidas Provavelmente Vamos começar logo aqui pelo primeiro dormitório Ou escritório Fica a critério aí Dependendo da sua necessidade Já tem os modulados Climatizado Caso você venha usar como escritório Podendo reverter para dormitório naturalmente Gesso no teto, iluminação LED Aqui começa o segundo dormitório É o principal e é suíte Segundo dormitório suíte Aqui nesta casa terra Com laje e estrutura Para um segundo pavimento O legal aqui Tem uma porta mesmo de acesso lateral Para frente Aliás, para frente e para trás Logo aqui na frente Temos o banheiro Banheiro desta suíte Com box Todo revertido Aqui é o terceiro dormitório Suíte Contemplando aí Aqui este banheiro, né? Para a suíte plena Já com box também Então casa terra Com três dormitórios Sendo duas suítes Estrutura para fazer um duplex Aqui no condomínio reserva do parque Condomínio é muito bom A taxa de condomínio é bem acessível aqui Veja aqui a posição da cozinha Cozinha já com os modulados Bancada E logo aqui atrás O espaço Possivelmente Você pode agregar uma edícula Ou uma piscina Já tem uma churrasqueira aqui do ladinho Tem esta rede Rede legal aí para você curtir O seu estar Churrasqueira ampla Mostrando aqui a área de serviço Também do imóvel E aqui o acesso Lá para frente Tem algumas Plantas aqui Até uma bananeira Aqui do lado Vamos mostrar Aqui de trás para frente O terreno é muito bom Terreno 12 por 30 360 metros quadrados De terreno Privativo O imóvel tem acesso pelos dois lados Está com recuo aqui de 2 metros Recuo muito bom O imóvel está para venda Então para melhores informações Você acessa aí o nosso WhatsApp Que está passando aqui embaixo Lembrando que esse vídeo É um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis Aqui você compra, vende, aluga E financia o seu imóvel Com segurança total Um abraço Lacerda Imóvel 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 Obrigado.